Olá meus amigos do canal, Sérgio Falcone, corretor de imóveis aqui em João Pessoa Estou aqui na praia mais desejada da Grande João Pessoa Praia de Cambuinha, que fica situada aqui em Cabedelo Hoje eu vou apresentar pra vocês esse apartamento todo mobiliado, equipado Pronto pra você organizar as malas e vir aproveitar o verão, passar a temporada E aqui tenho certeza que todos os dias da semana vão ser finais de semana Pessoal, esse condomínio é fechado, aonde fica situado o apartamento Tem uma estrutura de lazer completa, tenho certeza que você vai adorar Vou mostrar agora todos os detalhes desse apartamento pra vocês, confere aí Pessoal, esse apartamento dispõe de 133 metros quadrados Está sendo vendido no sistema porteira fechada Fica tudo que você está vendo nesse vídeo Todos os móveis projetados, eletrodomésticos e móveis soltos também, tá? Apartamento pra família, pra você que deseja passar o verão em alto nível Aqui na Praia de Cambuinha, uma das mais desejadas da Grande João Pessoa Ou até você que quer morar nesse paraíso, em um condomínio fechado Com estrutura de lazer completa No final do vídeo vou estar mostrando a varanda gourmet e falando um pouco mais do condomínio, tá? Como vocês podem ver, uma sala pra dois ambientes, com paniel todo projetado Esse apartamento é todo climatizado, o ar-condicionado já está funcionando Olha só, todos os detalhes desse apartamento pra vocês, está tudo funcionando nesse apartamento Mesa que acomoda seis cadeiras, uma ilha gourmet com bancada em L, bancada em nano glass Olha que charme que você está fazendo sua comida, interagindo com quem está na sala Olha só, um pouco mais aqui da cozinha pra vocês Eu fiquei encantado com essa integração de sala e cozinha Com duas cubas Geladeira Micro-ondas, forno, tudo aqui pronto Pra você estar morando Ou verão em ano aqui na Praia de Camboinha Aqui você só vai se preocupar em fazer as malas E vir morar aqui em alto nível Esse apartamento fica situado no primeiro andar Esse condomínio se divide em bangalô e apartamentos, tá? Aqui tem essa divisória de vidro separando a cozinha da área de serviço Tem uma porta de serviço também Toda essa parte, a área de serviço toda projetada Com outra geladeira de apoio E aqui fica o dependente de funcionário, tá? São três suítes Apartamento muito amplo e confortável pra receber sua família que é grande Você de outras regiões do Brasil quer morar próximo à praia Esse é um apartamento excelente E eu vou estar colocando o valor na descrição do vídeo O valor do condomínio também Confere tudo certinho, tá? No final do vídeo acompanhe que eu vou estar mostrando E falando um pouco mais do condomínio Aqui o lavabo de apoio à sala Primeira suíte Olha só como é toda projetada O ar-condicionado também já está funcionando Guarda-roupa aqui com porta de correio em vidro Bronze Aqui o banheiro Poção do apartamento nascento sul Ventilação predominante o ano todo Ao lado aqui é um condomínio E ao lado desse outro Desse condomínio especificamente tem outro condomínio Então é uma rua Cheio de condomínios fechados Esse apartamento É excelente Tudo perfeito pra você utilizar Você que quer rentabilizar também no verão aqui Tenho certeza Que você nem se preocupa com o condomínio O valor é muito agressivo Que você aluga aqui na época de verão Esse quarto aqui acomoda até três pessoas Tá? Guarda-roupa aqui também Aberto Banheiro Todas as portas brancas Realmente tudo equipado Você só vai fazer alguns pequenos reparos Algumas mudanças pra estar utilizando aqui o apartamento E aqui a suíte master Com ar-condicionado também funcionando Painel Já com TV E aqui a cozinha ampla com duas cubas Todas já com chuveiro elétrico, tá? Realmente impecável Vou mostrar agora a varanda gourmet pra vocês Que é a cereja do bolo desse apartamento Que eu não poderia deixar de estar mostrando Lembrando que tem duas vagas de garagem Nesse apartamento E aqui Vou estar mostrando Um pouco mais de um condomínio pra vocês Aqui é a varanda gourmet Pra você receber da melhor maneira Seus convidados Seus familiares Fazer aquele churrasco Tomar sua bebida de preferência Como vocês viram Se estende até a varanda Até a suíte master Desculpa A varanda E aqui é o condomínio Em Camboinha Fica a 300 metros da praia Poucos metros Aqui são outros condomínios Do mesmo perfil Aqui na frente são bangalões E essa parte aqui São os apartamentos Piscina aí Bem extensa Com deck molhado Ali é um bar molhado Que dá apoio à piscina Tem uma academia Tem um salão de jogos No outro lado Espaço gourmet Realmente completo Portaria 24 horas Vou estar mostrando Pra vocês Um pouco mais Agora no final do vídeo Tenho certeza Que você vai ficar encantado Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Caso não é inscrito no canal Se inscreva Pra sempre acompanhar Os melhores imóveis De uma pessoa Vou mostrar de lazer Agora pra vocês Vou fazer o caminho Saindo aqui do apartamento Até a porta de entrada Do condomínio Tá? Então acompanha aí Pessoal Acabei de sair aqui Do apartamento Vou fazer o caminho Até a saída Do condomínio Pra vocês Aqui é um hall privativo De acesso Aos apartamentos Ali na frente Fica os bangalô Pessoal já brincando Curtindo o verão Paisagismo impecável Bar molhado Espaço gourmet ao fundo Do lado esquerdo Piscinha Terraço de jogos O apartamento Fica nessa torre aqui Olha só Condomínio fechado Impecável Pra você e sua família Aqui na Praia de Cambuim Apenas a 300 metros Da praia Então Tô finalizando aqui O vídeo Qualquer dúvida Pode entrar em contato Que eu tô à disposição De todos Tchau 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 Tchau